Música Música Temos a grande honra hoje temos a grande honra de receber no nosso Encontros na Academia Brasileira de Filosofia a nossa acadêmica Ítala Lofredo do Otaviano que é uma das mais eminentes integrantes da nossa academia e um dos mais eminentes lógicas do Brasil ela tem uma uma longa jornada no campo da lógica foi, se eu não me engano a primeira mulher a ser indicada para a Academia Internacional de Filosofia da Ciência e ter uma respeitabilidade internacional a importância da doutora Ítala no cenário da lógica brasileira é gigantesca e nós temos muita honra de tê-la nos nossos quadros de associados da Academia Brasileira de Filosofia honra demais a academia então temos essa essa felicidade de recebê-la hoje aqui e nós então é daremos a palavra a ela agradecendo a disponibilidade esperando que todos nós possamos compartilhar momentos assim extraordinários de lógica que é um campo assim muito complexo e maravilhoso da filosofia bom dia Ítala como está? Bom dia obrigado pelo convite pela disponibilidade Edgar é uma alegria e uma honra poder estar participando desses seminários agradeço desde já a presença da professora Idalina do professor curado do nosso amigo Júlio Stern eu queria antes de mais nada fazer uma homenagem ao professor Antônio Paim sentimos muito porque justamente ele se hospitalizou acho que nas vizinhanças do dia que ele nos falaria sobre o pensamento brasileiro então de qualquer forma o meu tema que eu vou falar sobre horizontes da lógica eu escolhi falar sobre a perspectiva para a constante no pensamento ocidental esse trabalho corresponde a uma pesquisa que eu tenho feito com Evandro Luiz Gomes que foi meu aluno de doutorado que é professor na Universidade Estadual de Maringá no estado do Paraná ele me disse que procuraria deixar aula para vir assistir e é uma pesquisa digamos de mais de 15 anos na verdade quase há 20 anos essa pesquisa gerou a tese de doutorado do Evandro depois eu vou mostrar que nós já publicamos um livro em português e na verdade esse tema ele versa sobre o pensamento brasileiro porque nós vamos no final mostrar que a lógica para consistente pode ser considerada como uma criação brasileira de uma escola da qual eu participo que é a escola de lógica brasileira Newton da Costa quando o Evandro veio Evandro está entrando é o meu coautor de todo esse trabalho e nós continuamos trabalhando quase toda noite até meia noite ainda para aprontar a versão inglesa quando o Evandro veio para fazer doutorado comigo a pedido do Newton da Costa a ideia original além dos cursos de lógica de tudo que ele teve que fazer no centro de lógica conosco a ideia original era uma história da lógica para consistente mas na verdade quando nós começamos a investigação nós chegamos a conclusão que havia algo muito interessante na história do pensamento ocidental que se relacionava com o pensamento para consistente e o trabalho foi se tornando por uma pesquisa original onde nós tentamos encontrar o pensamento a presença da paraconsistência no pensamento de vários autores desde a antiguidade clássica o trabalho foi se voltando para uma história da paraconsistência no pensamento ocidental uma história com análise epistemológica aqui está o Evandro bom dia Evandro bom dia bem vindo e o trabalho virou uma história do pensamento paraconsistente da paraconsistência na história do pensamento ocidental e qual foi a motivação que o estado atual da lógica paraconsistente atesta ou denota um desenvolvimento significativo e a sua maturidade nos permite uma análise crítica do seu desenvolvimento tendo em vista uma apreciação uma análise de suas raízes históricas e de seus estágios de formação nosso trabalho tem por objetivo central descobrir ou encontrar como que uma perspectiva verdadeiramente paraconsistente foi se constituindo bem como princípios lógicos regras e sistemas tem expressado os vários conceitos de paraconsistência dessa forma nós pudemos nos questionar se princípios lógicos e regras de acordo com os quais nem tudo pode ser deduzido a partir de uma contradição ou se alguma coisa pode ser rejeitada a partir de contradições dessa forma nós nos perguntamos como que isso foi concebido em certos contextos e tradições teóricas O estudo do significado lógico da consistência e da inconsistência é encontrado através de vários estudos na história da filosofia da ciência e da lógica diversos autores têm investigado o fenômeno da contradição procurando identificar entender e neutralizar suas consequências para o conhecimento racional Analisando os precedentes históricos da lógica para a consistência antes do século XX nós pudemos identificar várias questões não respondidas Então as questões que nos preocuparam Quais ideias foram propostas e debatidas com relação à consistência daquele período antes do século XX da história da lógica formal Tais ideias influenciaram teorias lógicas posteriores Havia conhecimento de regras lógicas e princípios os quais se permitidos em determinados conceitos para os quais a inconsistência poder-se ir a lidar com a inconsistência porém sem trivialização eu vou dizer o que são esses conceitos já já Se tais princípios eram conhecidos ou foram conhecidos como que esses protoprincípios foram afirmados estabelecidos e de que forma eles podem ser relacionados com resultados lógicos para consistentes e regras conhecidos contemporaneamente muito bem esse trabalho que demorou muitos anos pelo menos 15 continua muito nós continuamos trabalhando muito fortemente sobre isso ele gerou um livro que se chama Para Lindas Colunas de Hércules Uma História da Paraconsistência de Heráclito Hamilton da Costa ele foi publicado como a Unicamp completou 50 anos agora em 2016 e a editora da Unicamp publicou uma série especial de livros que se chamou Série Unicamp Anos 50 e esse livro foi o volume 50 dessa série e ele foi publicado em coedição com a coleção Clé que é uma coleção de livros publicada pelo Centro de Lógica Epistemologia e História da Ciência ele correspondeu ao volume 50 do Unicamp Anos 50 e ao volume 80 da coleção Clé é um livro de 712 páginas é um livrão como a gente fala o nosso livrão bom só que nós estamos trabalhando porque o livro nós já temos um contrato assinado ele sairá como um volume da Santesi Library que é uma coleção muito importante da Springer o nome do livro vai ser Illuminating Contradiction A History of Paraconsistency from Heraclitus of Éfesus to Newton da Costa e o título do original em português é uma alusão a uma metáfora épica de sobrepassagem de limites tal como os fundadores da Paraconsistência têm feito transcendendo os limites clássicos da logicidade e isso depois nós temos um artigo sobre isso isso foi mencionado pelo filósofo peruano Francisco Meró Quezada quando em 1976 no terceiro encontro brasileiro de lógica que foi ocorrido na Unicamp que ocorreu na Unicamp foi quando o Meró Quezada propôs publicamente na sua conferência que os sistemas inconsistentes e não triviais de Newton da Costa passassem a ser chamados de sistemas paraconsistentes ele faz três propostas de lógicas ultraconsistentes metaconsistentes e paraconsistentes e ele argumenta a favor de paraconsistência que o Newton gosta muito sugerindo que se interpretasse o prefixo para do ponto de vista latino e grego e que significaria ao lado de para além de sobre ao lado da consistência argumentando na carta que ele enviou ao Newton a qual nós tivemos acesso e que nós já publicamos vamos publicar um facsimile ele diz ao Newton porque você Newton você ousou ultrapassar as colunas de Hércules no pensamento ocidental e por isso então que nós colocamos no livro em português para além das colunas de Hércules mas o livro em inglês vai se chamar iluminando a contradição uma história da paraconsistência bom quando uma lógica ela é dita paraconsistente se ela pode ser usada como lógica subjacente de teorias inconsistentes porém não triviais essas teorias são chamadas teorias paraconsistentes então o que são teorias paraconsistentes são teorias teorias nas quais pode ocorrer a contradição pode ocorrer a consistência a inconsistência porém sem trivialização da teoria o que significa isso quando que uma teoria é consistente quando na sua linguagem existe um símbolo ou eu posso lidar com a negação e nessa teoria eu não posso demonstrar ou não pode ocorrer uma fórmula uma proposição e a sua negação no fundo do ponto de vista lógico significa são teorias em que eu não posso provar uma fórmula e uma negação uma teoria inconsistente bom então eu dizia quando que uma teoria é consistente quando ela é inconsistente e quando que uma teoria é trivial uma teoria trivial quando todas as suas fórmulas são demonstráveis quer dizer tudo da teoria vale então tudo que um criador de uma teoria não quer é que ela seja trivial porque não tem sentido trabalhar com ela bom e na lógica que costumamos chamar hoje de lógica clássica ou no pensamento aristotélico eu vou salientar três leis fundamentais já enunciadas por Aristóteles nos primeiros analíticos o princípio da não contradição que o Aristóteles argumenta claramente que é o princípio mais fundamental e mais importante de todos que ele diz que não é o caso de acontecer há e não há aqui eu coloquei um pouquinho de símbolo não é o caso de há e não há o princípio do terceiro excluído que diz além de não ser o caso de há e não há é o caso sempre de há ou não há não há uma terceira possibilidade e o princípio da identidade que diz qualquer que seja objeto ele é idêntico a si mesmo toda teoria que tem como lógica subjacente que é baseada na lógica clássica na lógica intuicionista também que eu não vou entrar em detalhe toda teoria baseada nesses três princípios em toda teoria desse tipo nós conseguimos demonstrar quer dizer como verdade como fórmula válida como fórmula demonstrável na teoria que se eu tiver A e tiver não há eu tenho B qualquer o que que significa que se eu tiver uma contradição eu demonstro qualquer fórmula da teoria então quando Aristóteles diz que o princípio mais importante de todos é o princípio da não contradição nós vamos ver depois que em instante algum ele fala sobre esse ex-falso nem nos primeiros analíticos nem nos segundos o Evandro e eu procuramos muito né Evandro e Aristóteles não menciona parece que ele tinha conhecia o perigo da trivialização então por que que a não contradição é tão importante porque nas teorias baseadas em lógicas em que eu encontro uma contradição elas são todas triviais e toda teoria trivial significa que tudo demonstrava que tudo é verdadeiro que tudo é válido nós vamos verificar que nas lógicas para consistentes em geral o que não é válido é o princípio que nós chamamos desde a idade média de ex-falso seco e torcó de libret ou ex-impossibile seco e torcó de libret ou ex-contradicione seco e torcó de libret contemporaneamente a partir das décadas de 1990 2000 os autores gostam de chamar de princípio da explosão porque o que que ele significa eu não preciso na verdade de nem duas contradições basta uma basta uma fórmula tal que vale ela e a negação que eu demonstro qualquer coisa significa que em qualquer teoria em que vale a lógica clássica por baixo qualquer teoria baseada nos princípios aristotélicos como nela eu demonstro esse princípio ex-falso significa qualquer teoria baseada na lógica clássica na presença de uma contradição ela explode ela vira trivial então esse resultado é um resultado muito importante e ele é fundamentalmente ligado ao princípio da não-contradição eu vou fazer uma observação que é algo muito recente que vai aparecer num artigo que vai ser publicado sobre o batismo da lógica para Constante em coautoria com o Evandro também que motivados por uma análise histórica em especial por discussões sobre o ex-falso que ocorreu que eu vou mostrar aqui no trabalho entre diversos autores principalmente durante a idade média no nosso trabalho apesar de reconhecermos as nuances distintas as nuances lógicas distintas nós consideramos a expressão ex-falso sector code liberty como incorporando todos aqueles enunciados de princípios quase equivalentes ao ex-falso então eu vou em geral falar no ex-falso tanto quanto nós pudemos pesquisar o primeiro pensador a usar a expressão idem esse ex contradiccione foi John of Salisbury século 12 né referindo-se a Adam de Bauschhams a escola do Adam de Bauschhams a escola dos Parvi Pontani e a posição do Adam de Bauschhams nesse debate relativo à validade ou não do princípio da não-contradição da ex-falso tanto quanto saibamos também foi Mortensen num livro célebre sobre matemática inconsistente o Christian Mortensen é um australiano que em 1995 publicou o livro Matemática Inconsistente e ele usou nesse contexto de Paraconsistência a expressão ex-contradiccione codilibit em 1996 foi um um colega chileno nosso Andrés Bobenrit que usou num livro que ele publicou relativo a sua tese de mestrado ele usou a expressão ex-contradiccione sequitur codilibit no período medieval os autores usam muito como nós vamos ver a expressão ex-impossibile sequitur codilibit porque há uma abordagem modal na análise dessa lei mas nós encontramos em matemáticos e lógicos dos anos 1980 1990 já a expressão ex-contradiccione sequitur codilibit de qualquer forma a expressão ex-falso ela abarca como caso geral ela como geral ela abarca como casos particulares o ex-impossibile o ex-contradiccione por isso que nós temos usado no geral nos nossos trabalhos vamos ver elementos lógicos para consistentes em autores antigos cada um por sua vez cada uma as contribuições de Heráclito de Éfeso e Parmênides de Eleia foram decisivos para o desenvolvimento posterior da lógica particularmente por terem lidado com a questão da inconsistência e da consistência e por terem de certa forma colocado essas questões na agenda da filosofia posterior especialmente no tratamento do tema por Platão e Aristóteles Heráclitos os escritos de Heráclito são foram se tornaram conhecidos a nós através de fragmentos que explicam a sua teoria da harmonia dos opostos e são particularmente importantes para a discussão do cancelamento ou da anulação do princípio da não-contradição atribuído por Aristóteles a Heráclito e por sua influência na discussão posterior na lógica da antiguidade a teoria da harmonia dos opostos para ela nós consideramos isso está no nosso livro e vai aparecer de uma forma mais cuidadosa no livro em inglês que é mais natural que a identidade dos opostos não seja negada ele provocou um debate no estudo da contradição e no conhecimento racional e na lógica no estudo da contradição no conhecimento racional e na lógica com relação à história da lógica para a constante nós concluímos que as ideias de Heráclito podem ser vistas como um sistema racional de explanação que se formalizado nos permite a descrição de estados contraditórios sem ao mesmo tempo a trivialização do sistema considerado e nesse sentido nós entendemos que o Heráclito pode ser interpretado como um forerunner como fala um precursor um precursor do pensamento para a constante paradoxalmente no nosso livro nós incorporamos Parmênides cada um desses autores e outros que eu não vou citar tem uma seção especial no livro ele é incluído no nosso livro devido a fragmentos do poema On Nature porque é exatamente aí que são encontradas as proto-enunciações dos três cânones fundamentais do pensamento lógico axiomático clássico dedutivo Aristóteles atribui a Parmênides as suas três leis básicas do pensamento apesar da importância de Platão para o para a filosofia para a história da filosofia nós não encontramos algo fundamental que possa ser colocado em Platão como fundamental para o desenvolvimento da lógica em particular para nós podemos detectar algo que possa se relacionar com o estudo da contradição e da trivialização as contribuições de Aristóteles ao fundamento da lógica e do método científico são amplamente conhecidos e tem sido amplamente celebrados nós argumentamos no nosso livro por incrível que possa parecer que a sua teoria que no no coração no núcleo de sua teoria de silogismos o próprio Aristóteles descreve alguns esquemas dedutivos nos quais a presença de contradições não implica na trivialização da teoria lógica envolvida na verdade quem chamou atenção sobre isso primeiramente foi Milton da Costa com Otávio Bueno no artigo de 1995 Apesar que de forma não explícita a noção que Aristóteles propôs resultados de caráter paraconsistente é corroborada hoje em dia é corroborada por algumas situações teóricas que ele examinou nos primeiros analíticos no livro 15 aqui tem as indicações o Aristóteles explica como certos cirurgismos baseados em premissas opostas contrárias ou contraditórias podem ser obtidos na verdade ele depois aprofunda sua análise da consequência silogística afirmando nos primeiros analíticos no livro B2 que uma conclusão verdadeira pode ser derivada de premissas falsas o que parece absolutamente contraditório com a forma com que Aristóteles argumenta a favor de quão fundamental seria ou é o princípio da não contradição e ele afirma que de premissas opostas contrárias ou contraditórias uma conclusão mas observação só uma conclusão negativa válida pode ser derivada em certos modos específicos da segunda e da terceira figura bom esses resultados são a base para algumas das regras para a validação ou a valoração de silogismos básicos e esses resultados são eles que servem a partir de um texto de Boécio para justificar algumas consequências na lógica medieval e estão no centro do debate sobre o ex-falso século e torcóde limite no capítulo 11 do livro A dos analíticos posteriores Aristóteles mostra que o princípio da não contradição não é uma pressuposição geral para qualquer que seja demonstração mas apenas para aquelas nas quais a conclusão deva ser provada com base na contradição aí é que não seria possível o raciocínio nós temos um artigo publicado em 2010 o Evandro e eu em que mostramos que é possível interpretar a demonstração aristotélica nos analíticos posteriores em termos contemporâneos formalizando-a na lógica paraconsistente ser uma estrela que é o cálculo de predicados de primeira ordem com igualdade de Newton da Costa então isso está publicado pelo Plinkip International Journal of Epistemology em 2010 quer dizer que é possível interpretar a teoria de silogismos de Aristóteles com base em premissas opostas como contemporaneamente diríamos do ponto de vista paraconsistente latocenso então nesse sentido nós sugerimos em nosso livro que o papel de Aristóteles na pré-história da lógica paraconsistente parece ser bem mais importante do que usualmente admitimos eu não não pus aqui um slide mas nós temos uma sessão que para o livro em inglês nosso está bastante alterada e aperfeiçoada que é a nossa análise sobre a lógica estoica e analisando as abordagens sobre a implicação lógica e sobre a relação de consequência entre os estoicos nós vemos três períodos distintos e nós vemos nas posições de Crisipo uma posição que pode ser considerada como paraconsistente latocenso e nós vemos a interpretação de Crisipo da noção de implicação lógica como uma interpretação que contemporaneamente poderia ser considerada como precursora da abordagem relevante em lógica porque Crisipo chama atenção que para uma implicação se A então B ser verdadeira ou para a análise de que B possa ser consequência de A para isso ser verdadeiro Crisipo clama pela necessária relação de conteúdo entre o consequente e o antecedente ou seja a implicação chamada material de Aristóteles que falso implica falso da verdadeiro ou que falso implica verdade da verdadeiro para o Crisipo pode não ter significado porque falso implica falso para isso ser verdadeiro o conteúdo da falsidade do consequente teria que ter relação com o conteúdo da falsidade do antecedente e isso contemporaneamente é a base fundamental para a concepção das lógicas relevantes que segundo Newton da Costa e que eu concordo plenamente as lógicas relevantes são casos particulares de lógica para consistente em geral entre os autores medievais no nosso livro eu estou dando uma ideia geral dessa pesquisa para chegar na criação da lógica para consistente quando os meus confrados estiverem cansados me avisam que eu pulo e vou para o final porque a grande riqueza do nosso livro eu interpreto até hoje o Evandro acho que concorda nós vamos falar da criação da lógica para consistente não da história depois da lógica mas assim uma riqueza na nossa pesquisa está no segundo capítulo do livro que é o nosso trabalho sobre a idade média e sobre vários autores que nós temos estudado e continuamos estudando na idade média e nós apresentamos no capítulo 2 do livro que será também o capítulo 2 do livro em inglês baseado em alguns autores chaves do período medieval considerações e resultados realizados relacionados à contradição e ao ex falso seco e tocó de libert que são pertinentes à história da lógica para consistente agora o que é muito interessante nós não encontramos em Aristóteles nos históricos em autores que antecedem o século XI nós não encontramos menção explícita ao ex falso seco e tocó de libert que é uma lei que se demonstra se estivermos baseados nos princípios aristotélicos e é uma lei fundamental porque quando ela vale toda a teoria baseada na lógica explode se eu tiver uma contradição a minha teoria trivial Boécius no século V né V, começo do VI ele deixou elementos seminais para as várias posições e discussões que nós encontramos a favor e contra o ex falso que são encontrados na fase escolástica da lógica medieval ele chamou atenção devido a uma passagem que foi muito importante na construção conceptual do ex falso ele concisamente descreve os passos de Aristóteles nos primeiros capítulos do livro B dos primeiros analíticos analisando o caso o caso em que um silogismo pode ter duas premissas falsas e uma conclusão verdadeira como nós já chamamos atenção em nosso trabalho sobre o período clássico e no artigo que nós publicamos então esse trabalho de Boécio a tradução de Boécio o texto de Boécio sobre Aristóteles que é fundamental para a análise dos autores medievais é a partir dele que os medievais passam a trabalhar com Aristóteles e nós vimos que na na era da lógica escolástica um intenso debate sobre a validade ou não do ex falso está no centro da doutrina de tópicos das teorias de implicação e das disputas de deveres os primeiros escritores a discutirem o ex falso sector code liberty o ex impossível sector code liberty foram Guerlain de Besançon e Pierre Abelard no século 12 nós temos estudado assim com muito cuidado os textos e no nosso livro em português nós atribuíamos que Guerlain de Besançon era 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 o garlando compotista graças a uma tradução da obra dialéctica que foi feita pelo Derrick um grande historiador do período medieval da lógica um grande lógico e o Derrick atribui a dialéctica ao garlando compotista e no livro nosso em português assim está quem nos chamou atenção sobre isso foi o Guilherme nosso confrade o Guilherme de Villes nos indicou alguns artigos e nós encontramos em artigos de Ivacuma artigos belíssimos uma discussão contrapondo que Guerlain o verdadeiro que era o Guerlain o verdadeiro autor do livro dialéctica não era o Guerlain o compotista mas sim um Guerlain de Besançon que foi contemporâneo de Pedro Belado um pouco anterior a Pedro Belado mas eles chegaram a ser contemporâneos e a partir e no nosso livro em inglês nós temos agora uma sessão especial sobre Guerlain acabamos de publicar um artigo sobre isso numa revista da Polônia em homenagem ao Burrinski e nós chegamos à conclusão que o autor do dialéctica era de fato o Guerlain de Besançon e não o Guerlain do compotista e a partir do século XIII não sei se o Newton chegou a ler o artigo que a gente acabou de publicar a partir do século XIII houve um debate intenso relativo à validade de algumas consequências que foram mais tarde aceitas e podemos encontrar uma querela muito forte sobre a legitimidade do ex-falso e é no contexto das inferências e das das inferências topicais utópicas e das proposições maximais que pela primeira vez na história do pensamento ocidental nós encontramos uma discussão específica sobre o ex-falso e uma rejeição do ex-falso e isso aparece em Pedro Abelardo e suas investigações topicais utópicas levam Abelardo a propor um novo critério semântico mas explicitamente para a noção de consequência necessária compreendida por autores medievais da forma contemporânea da implicação material o Abelardo faz uma discussão belíssima sobre a implicação material que nós chamamos hoje que é a implicação aristotélica e ele vai discordar veementemente da aceitação desse tipo de implicação e ele sugere explicitamente que uma noção mais estrita de consecútil de consequência necessária e diz Abelardo o antecedente de uma verdadeira sentença condicional declarativa requer o consequente intrinsecamente ele está dizendo que o conteúdo semântico do consequente tem que ter relação com o conteúdo semântico do antecedente tem que haver relação de significado entre o consequente e o antecedente para que uma relação de consequência ou uma implicação possa ser considerada como válida para Abelardo o ex-falso seco e torcó de libid não é válido e do falso e do impossível qualquer consequência poder ser obtida não é aceitável não pode ser aceito do ponto de vista verdadeiro significa do nosso ponto de vista que elementos relevantes e portanto para consistentes lá do senso parecem orientar as opções lógicas de Abelardo alguns outros então para nós o primeiro autor a discutir o ex-falso sector code limit e negar a validade desse princípio é Pedro Abelardo alguns outros autores medievais do século XIII Abelardo anos 1100 século XII alguns outros autores do século XIII também objetaram contra o ex-falso e o veto ao ex-falso pode ser colocado no panorama de uma abordagem metafísico lógico epistemológico de caráter para consistente entre vários autores do período medieval entre eles que eu não vou entrar em detalhe o Roberto Roberto de Melunda Melunenses Petros Hispanos William de Ockham e Henrique de Ghent são autores nos quais nós encontramos uma negação sobre a aceitação da validade do ex-falso John of Salisbury contemporâneo também de Pedro Abelardo atribui a Adam de Bauschham a tese de que de uma contradição tudo se segue então o único texto que nós encontramos em que há uma atribuição de autoria pela defesa do ex-falso nós encontramos em John of Salisbury mencionando Adam de Bauschham na escola dos Parvipontani que o Adam de Bauschham chama de idem esse ex-contradicione uma tese que implica o ex-falso que o ex-falso generaliza essa tese mas no começo do século XX o ex-falso foi atribuído a John dos Scotos por isso que muitos autores e muito de nós e nós mesmo em trabalhos anteriores chamamos o ex-falso de lei de Duns Scotos acho que não sei se Manuel Curado já viu isso lei de Duns Scotos você já ouviu isso Manuel? que seria o ex-falso lei de Scotos foi atribuído a Duns Scotos devido a um trabalho belíssimo dele que são seus comentários mas entretanto e muitos autores até hoje em artigos bem contemporâneos dizem lei de Duns Scotos entretanto baseado no exame de um material que foi iniciado por Longue Pré por volta de 1936 esses trabalhos que tinham sido atribuídos a Duns Scotos foram atribuídos a um outro autor só que até hoje não se sabe quem é esse outro autor e nós o chamamos de pseudo-scotos e esse novo ponto de vista foi sancionado pelo Vaticano na edição da ópera homina de Scotos que começou a ser publicada em 1950 o Vaticano assumiu que de fato por estilo por uma série de análises aquele texto aonde aparece o princípio ex-falso ex-falso secto codi libit não pode ser atribuído a Duns Scotos essa compreensão de que a lei era de Duns Scotos ela prevaleceu e até hoje muitos autores mencionam porque o Kachevich Ian Kachevich um grande lógico do século XX lógico filósofo em 1951 não levando em conta essas revisões e o trabalho do Vaticano ele promulgou num texto seu a hipótese de que o ex-falso que ele chamou de lei de Duns Scotos deveria ser atribuído ao Duns Scotos John dos Scotos que é conhecido como Dr. Subtiblis devido ao prestígio desse grande lógico e historiador polonês essa solução hiponímica foi replicada por vários outros escolares pesquisadores mas quem foi Pseudo Scotos nós procuramos em vários textos chegou a ser atribuído por alguns autores que ele seria John of Canterbury João de Cantuária os espanhóis chamam de Juan de Canter como que eles chamam? Conúbia Juan de Conúbia alguns autores assumiram isso mas nós nessa pesquisa recente inclusive nos textos que estudamos sobre Guelan de Besançon Pedro Abelardo nós temos referências que o próprio João de Cantuária menciona o autor que seria o Pseudo Scotos menciona textos desse autor que nós não sabemos quem é o autor então o Pseudo Scotos na verdade continua para nós um autor desconhecido ele não é a primeira pessoa a mencionar nem a citar nem a criar o nome ex falso nem ex impossibile século torcó de libert mas ele foi um intrigante personalidade da história da lógica talentoso ele escreveu vários textos de teorias lógicas extremamente elegantes e típicos do seu período e apesar de que ele não pode não é mesmo o primeiro a ter enunciado o ex falso por muitos autores ele é considerado e tem ainda sido considerado como o primeiro a enunciar o ex falso bom o que que nós entendemos ele não é o primeiro não é o autor mas a elegância do seu texto e foi ele nos seus textos já 200 anos depois de Pedro Belardo que ele fez com que se fixasse esse paradigma retomando o paradigma aristotélico na história da lógica e assumindo o ex falso e portanto as três leis básicas aristotélicas como básicas para o pensamento racional bom como nós podemos ver não foi o pseudoscotos que anunciou a lei não foi ele que assumiu a veracidade dessa lei mas é ele em seus textos que garante que esse paradigma seja assumido em detrimento do paradigma que seria um paradigma relevantista e precursor para a consistência latocenso bom se nós tivéssemos nós ficamos pensando se tivéssemos que dá um nome para essa lei o justo seria que o nome fosse lei de Pedro Abelardo mas ao mesmo tempo daríamos o nome a lei a alguém que foi contrário a ela foi o primeiro que a discutiu que a enunciou mas se posicionou contrariamente a validade latocenso dessa lei bom rejeitando o ex falso e a solução lógico clássica para o fenômeno da contradição vários autores no período medieval delinearam uma abordagem alternativa que engloba elementos pertinentes ao paradigma hoje conhecido como paraconstante no período moderno vários autores foram levados a aceitar os critérios de cunho lógico clássico metodológicos de acordo com os quais qualquer inconsistência ou contradição inevitavelmente leva qualquer teoria racional à trivialização e essa predominância no período moderno será definitivamente reanalisada e reconsiderada com o advento apenas com o advento da paraconsistência contemporânea ainda aí no nosso livro nós entramos nos capítulos 3, 4 agora nós vamos ter mais 2 5 e 6 sobre a paraconsistência contemporânea o contexto da lógica na era moderna é de fato filosoficamente complexo porém formalmente pobre elementos lógico formais esparsos cultivados nos séculos 16 e 17 na Europa refletem as distintas tradições lógicas medievais e pesquisadores e pensadores modernos famosos por suas contribuições à filosofia incorporam muito pouco da lógica formal em suas elaborações teóricas no nosso livro nós analisamos o papel de Leibniz de Wolf de Kant de David Hume no trato da contradição por incrível que pareça no ícone da classicidade que é Leibniz nós temos um trabalho por exemplo do Marcelo Daskal em que ele clama que o Leibniz fala sobre a possibilidade de uma soft racionalidade de uma racionalidade soft e leve na análise em alguns contextos o que poderia ser entendido como uma possibilidade da presença de contradições no pensamento racional no nosso livro a gente discute isso e no livro nós chamamos atenção sobre a posição de Hegel e a sua contribuição à reabilitação do papel da contradição reabrindo o caminho a trilha filosófica de modo que outros teóricos puderam seriamente considerar o papel da contradição em contextos racionais amplos latos no começo do século XX uma importância particular deve ser atribuída ao renascimento do estudo da lógica da metafísica da ontologia dos fundamentos da matemática e da ciência especialmente na Europa Central o ambiente matemático do século XIX é notável sobretudo pelo advento das geometrias não euclidianas motivando uma atitude semelhante na lógica e facilitando a livre criação que é tão característica das contribuições lógicas do século XX que se mostraram ser extremamente frutíferas especialmente em relação às lógicas não clássicas Jan Okasiewicz é um dos grandes nomes da lógica contemporânea o polonês e a importância de suas contribuições é reconhecida por vários pesquisadores contemporâneos tanto em lógica quanto em filosofia a ponto de que uma vez o professor Jan Wolenski que é um grande historiador da lógica um lógico polonês que acaba de completar 80 anos uma vez eu brinquei com o professor Wolenski que eu dizia para os meus alunos desde que eu era aluna do Newton também que para ser bom lógico no século 20 tinha que ser polonês ou aluno discípulo de algum polonês mas nós aqui tivemos sorte de ser discípulos do Newton que não é polonês mas teve uma reação muito forte na lógica polonês né e foi quando foi quando o Wolenski me narrou numa cartinha num e-mail que o Tarsk que o Alfred Tarsk quando chegou nos Estados Unidos logo depois da sua chegada o Wolenski me contou não sei se o Newton sabe isso que o Tarsk foi apresentado ao Emil Post que é um grande lógico considerado lógico americano e que o Tarsk o Tarsk era muito atrevidinho disse que o Tarsk falou o Wolenski que me contou isso que o Tarsk disse para o Post nossa o senhor é o primeiro lógico bom que eu conheço que não é polonês e o Post respondeu mas professor Alfred Tarsk eu nasci em tal lugar que é uma uma cidade pequena da Polônia eu vim para os Estados Unidos com meus pais muito pequeno mas eu sou polonês então isso o Wolenski conta que o Tarsk que ele ouviu do Tarsk bom o Kashev te emprega ele publica um livro um livro em polonês e um artigo em alemão no mesmo ano de 1910 e o título do artigo e do livro é sobre o princípio da não-contradição em Aristóteles nesses dois trabalhos ele analisa o princípio da contradição e termina concluindo que ele é um princípio dispensável do ponto de vista lógico nesse sentido ele claramente antevê o caminho e para o projeto de lógicas não-aristotélicas nos quais posteriormente o princípio da não-contradição não vai valer ele é conhecidíssimo como criador composto das lógicas polivalentes só que ele apresenta as lógicas polivalentes em 1920 e nas lógicas polivalentes quem não vale não é o princípio da não-contradição e sim o princípio do terceiro excluído mas as suas conclusões e os seus comentários os seus seminários eles influenciam diretamente o aparecimento dos primeiros sistemas lógicos especialmente na escola polonesa de lógica um médico e filósofo russo Nikolai Vasilev ele publica três artigos de 1910 a 1913 nos quais ele defende um projeto teórico de uma abordagem mais geral lógica não clássica com ideias originais e sugestões em 1912 Vasilev ele antevê e ele lhe dá as linhas gerais de um projeto de lógicas da construção de lógicas heterodoxas não clássicas as ideias de Vasilev de Vasilev podem ser unificadas e pensadas como abordagem para consistente polivalente e intencional quem primeiro trabalhou foi uma discípula a primeira colaboradora do Newton da Costa minha amiga minha professora também Aida Ruda nos últimos anos de vida ela publicou alguns artigos trabalhos sobre a lógica de Vasilev e foi a primeira pessoa que interpretou que a abordagem do Vasilev podia ser entendida como para consistente porque ela tinha sido interpretada pelo Church em 1930 e pouco como uma abordagem polivalente outros pensadores realizarão os planos de Lukashev e de Vasilev o ambiente matemático do século XIX e o advento da lógica matemática no início do século XX com suas ferramentas apropriadas tornou esses passos possíveis firmes e bem sucedidos como uma consequência de premissas historiográficas que nós assumimos no livro discutimos sobre elas nós consideramos que foram Stanislaw Yashkoski que faleceu em 1965 e Newton Carneiro Afonso da Costa que aqui nos assiste e que nos honra muito nós interpretamos em nosso livro que os verdadeiros criadores da lógica para consistente são Stanislaw Yashkoski e Newton da Costa motivados por problemas provenientes da presença de contradição em contextos racionais e específicos eles propuseram e desenvolveram sistemas lógicos axiomáticos capazes de lidar com condições e inconsequências e inconsistências sem a trivialização das teorias baseadas nesses sistemas Stanislaw Yashkoski introduziu dois artigos em 48 e 49 nos quais ele apresenta uma lógica que é conhecida como D2 que também é conhecida como lógica discursiva ou discursiva uma lógica que tolera contradições eu não posso entrar em detalhes a motivação de seus trabalhos deriva do fato de que a presença de declarações contraditórias na linguagem natural esse é o argumento dele é comum e que o uso de hipóteses contraditórias é sempre necessário para a explanação de fenômenos em teorias científicas mas o Yashkoski ele publica apenas dois artigos e todo o desenvolvimento baseado nesses artigos a formalização adequada a algebrização interpretação desse sistema D2 de Yashkoski foi obtido por Newton da Costa trabalhando com discípulos de Yashkoski em vários lugares em especial aqui na Unicamp porque eles eram convidados pela Ida Rude e pelo Newton vinham Kotas Dubkaitis Sherba todos publicaram trabalharam com Newton e graças a essa inter-relação com Newton da Costa é que os sistemas propostos por Yashkoski foram desenvolvidos em 1999 o Newton recebe a medalha Nicolau Copérnico atribuída pelo Senado da Universidade de Torun graças a sua grande contribuição para o desenvolvimento da lógica e da ciência no século XX e em especial pela inter-relação de trabalho e de produção do Newton com lógicos poloneses mas é Newton da Costa em 1963 que é muito claro quando propõe suas hierarquias de lógicas para consistentes como alternativa como sistemas lógicos axiomáticos alternativos e desenvolve em Newton seus muito conhecidos lógicas de ordem superior todos esses sistemas que são capazes de ultrapassar as limitações que contradições impõem a teorias racionais de acordo com o paradigma clássico lógico o Yashkoski introduz sistemas mas baseado em lógica na lógica modal S4 conhecida ou S5 em lógicas modais a criação do Newton ela é totalmente diferente e original o Newton introduz hierarquias infinitas de sistemas lógicos de cálculos de predicados de teorias de conjuntos não baseados em outros sistemas lógicos conhecidos são sistemas profundamente originais com o objetivo de poder lidar explicitamente com teorias nas quais a contradição não conduz à trivialização nesse contexto ao lado do fato de que da Costa e as Costa eles apresentam critérios de intencionais e semânticos de paraconsistência a contribuição desses dois autores chamaram a atenção da comunidade de lógicos para um novo programa investigativo que delineou pouco a pouco o campo de lógica paraconsistente contemporânea os propósitos iniciais de sistemas paraconsistentes as propostas encorajaram muitos estudiosos a estudar a paraconsistência em sua variedade de formas inclusive aquelas que vieram de lógicas relevantes lógicas modais lógicas difusas e outras e motivaram pesquisadores de várias nacionalidades e continentes especialmente da Bélgica da Austrália da Itália da Rússia de Israel e dos Estados Unidos Newton da Costa e seus discípulos e colaboradores de vários países têm introduzido muitos sistemas paraconsistentes e obtido resultados relevantes relativos a estruturas algébricas associadas a tais sistemas teorias de conjuntos paraconsistentes teoria de modelos lógicas de ordem superior cálculo diferencial paraconsistente e diversas aplicações a teorias baseadas em linguagens semanticamente fechadas ética ou lógicas não clássicas teoria da probabilidade fundamentos do cálculo diferencial integral e da mecânica quântica ciências cognitivas ciência da computação traduções e combinações entre lógica a paraconsistência tornou-se um campo do conhecimento interrelacionando distintas e diversas escolas de lógica paraconsistente existem hoje aplicações de lógica paraconsistente não apenas ao fundamento das ciências e a sua análise filosófica mas também a informática e a tecnologia e aqui no Brasil relativamente ao pensamento paraconsistente ao pensamento brasileiro nós tivemos graças ao trabalho de Newton da Costa a criação do que é chamado uma escola brasileira de lógica uma escola brasileira de lógica paraconsistente aqui eu tenho uma fotografia da Aida que foi a primeira colaboradora do Newton sua primeira acho que aluna foi minha professora e dos meus colegas do primeiro grupo de lógica que o Newton criou na Unicamp temos a última fotografia aqui alguns colaboradores mais recentes do Newton aqui nós temos o Jonas o Décio o Krause e é precisamente sob essa perspectiva que no nosso livro nós estudamos o desenvolvimento inicial e geral da lógica paraconsistente com ênfase na história dos sistemas paraconsistentes de Newton da Costa bem como no final nós nos centramos nas suas contribuições para a inauguração deste campo de lógica no século XX então muito obrigado eu queria dar essa ideia geral do trabalho que nós estamos ainda desenvolvendo muito obrigado muito parabéns muito parabéns muito bem muito bem muito bem mas eu queria dar a ideia geral da pesquisa que nós estamos fazendo ainda formidável formidável eu não falo mais porque estou emocionado professor Newton eu gostaria que o senhor falasse alguma coisa eu sei que estou emocionado mas seria muito bom para a gente ouvi-lo sem sombra de dúvida por favor na verdade se me permitir que eu seja se me permitirem que eu seja muito honesto fazer lógica quando eu comecei aqui no Brasil era uma loucura praticamente ninguém sabia nada de lógica atual havia guerra a guerra a segunda guerra mundial praticamente não tínhamos relação científica e filosófica com nenhum outro país em particular a Polônia e isso aqui era uma terra de ninguém eu fico pensando desculpa a necessidade como é possível que eu tenha feito alguma coisa num ambiente completamente fechado isolado as nossas universidades com poucas exceções dentro dela eram absolutamente nulas o Brasil aí fora praticamente não tinha influência nenhuma então eu mesmo fiquei surpreso com todas as coisas que aconteceram especialmente de ter tido a possibilidade de ter discípulos como a Ítala foi uma das minhas discípulas que mais fez para desenvolver algumas de minhas ideias e evidentemente trabalhar dentro das coisas que interessavam a ela mesma então na verdade foi uma isso foi uma grande experiência para mim eu até hoje quando eu penso no que aconteceu eu fico abismado como é possível num lugar que era praticamente um deserto intelectual na área de lógica de repente começar a se transformar num centro que hoje tem repercussão internacional talvez graças a pessoas como a Ítala alunos jovens e outros que levaram essas ideias para frente e que hoje em dia a lógica para consistente é um tema que se cultiva no mundo inteiro olha muito obrigado por tudo fiquei emocionado agradeço a Ítala é Milton ao Evandro também que está aqui presente hein claro pois o Evandro também olá professor tudo bem nominalmente olha aí mais um para me deixar mais nervoso ainda fale um veio discípulo meu nós acrescentamos nós estamos acrescentando dois capítulos finais que nós resolvemos que como ele vai ser provavelmente único na literatura internacional nós estamos acrescentando que no livro em português nós paramos na criação da lógica para consistente o objetivo do trabalho era uma análise do desenvolvimento para consistente até a criação agora nós estamos acrescentando sucintamente dois capítulos assim sobre o estado da arte da lógica para consistente com referências mas para dar uma ideia para o leitor com todo esse preâmbulo com toda essa história depois da criação como está hoje o pensamento para consistente o que nós temos de desenvolvimento maior e nós vamos ter um no final do livro um grande anexo não é bem um anexo né Evandro é uma parte inteira nós temos trezentas páginas né nós temos cinquenta entrevistas com grandes atores da lógica para consistente do século vinte e vinte e vinte cinquenta entrevistas cinquenta entrevistas o número é quadradinho redondinho bonitinho e pá cinquenta uma delas é do Newton e agora nós temos infelizmente entre os entrevistados algumas pessoas que faleceram nós temos uma entrevista que o Evandro fez na Austrália pessoalmente com um dos grandes criadores da lógica relevante que é o Bob Mayer logo depois que ele deu a entrevista ele faleceu nós temos uma entrevista com o Florencio Acerro que é um lógico argentino que publicou um trabalho sobre lógica de antirologia um pouquinho antes dos trabalhos do Newton mas sem desenvolver como Newton mas que também é alguém que trabalhou em lógicas lidando com a contradição nós temos o Artibano Micali que é um brasileiro que fez doutorado na França e que desenvolveu sua vida profissional na França nós temos uma entrevista belíssima com o Michael Dan que faleceu agora menos de um mês recentemente e o Michael Dan fez para nós porque nós não conseguimos uma entrevista com o Belknap que é um dos grandes criadores da lógica relevante e o Belknap deu uma entrevista por telefone e ele tem mais de 90 anos também e está vivo e vai sair no livro agora sobre o que o Newton falou eu queria contar algo muito interessante que aparece na entrevista do Artibano Micali o Artibano Nar que conheceu o Newton e conheceu um professor um colega do Newton que era o Jaime Cardoso professor de Curitiba quando o Artibano estava no INPA no INPA não no ITA o Artibano é convidado a fazer doutorado em matemática em álgebra na França quem que era o orientador é o Pierre eu já lembro é você já lembra e o Artibano deu ele veio em uma uma um evento que nós fizemos comemorativo dos 80 anos do Newton aqui em Campinas no Cle que eu organizei e o Artibano deu uma entrevista aprovando uma entrevista linda ele faleceu um pouco depois e ele contou que ele foi para fazer o doutorado na França e nas férias ele veio e passou um tempo em Curitiba a convite do Jaime Cardoso e diz que lá o Newton já fazia os seminários e o Newton apresentou isso foi nos anos comecinho dos 60 o Newton defende até o professor titular dele onde ele introduz os sistemas inconsistentes e não triviais da Costa em 1966 mas o artigo primeiro do Newton é publicado no Contiandi da Academia de Ciências de Paris em 63 antes e na década de 60 ele publica uma série de artigos sobre os sistemas dele e o Artibano disse que assistiu os seminários do Newton em Curitiba e falou mas isso é uma coisa extraordinária fantástica e o Jaime Cardoso falava para o Newton o Jaime era um colega foi professor dele mas é foi meu professor também de álgebra que não encanto o Jaime o orientador do Michael era o professor Pierre Samuel Pierre Samuel e era membro da Academia de Ciências de Paris o Pierre Samuel o nome super importante da matemática e o Artibano contou para nós que o Jaime e o Newton também contavam o Jaime disse que falava para o Newton Newton você é louco como que você acha que depois de 24 séculos você vai contestar ou discutir o princípio básico de Aristóteles que é o princípio da não-contradição você está louco Newton o que você pensa disso e o Artibano disse mas isso é muito interessante Newton você precisa publicar isso aí vamos escrever em francês e o Artibano te ajudou a escrever o artigo em francês não foi Newton? foi bom o Artibano disse que foi embora de volta depois das férias para onde que ele morava? Montpellier né? onde que ele morava? Clemão Ferran Clemão Ferran Clemão Ferran onde ele conheceu conheceu também o Marcel Guillaume isso em Clemão Ferran ele fala para o Pierre Samuel conhece o Marcel Guillaume que depois trabalhou esteve em Curitiba foi também colaborador do Newton o Marcel Guillaume vê o artigo e fica muito interessado e o Marcel Guillaume leva o artigo e fala que queria ser apresentado na Academia de Ciências de Paris e tinha que ter um relator um membro da Academia que foi o René Garnier que assume é aceito e apresenta o artigo do Newton na Academia de Ciências de Paris só que as reuniões inclusive o trabalho publicado aparece présenter parmissier René Garnier né? é nós temos o faccine no nosso livro e aí o o trabalho é apresentado e todo o trabalho apresentado na Academia de Ciências de Paris ele seria publicado pelo Comte de Randi de Ciências de la Academia de Ciências de Paris só que o Guillaume arruma lá o trabalho em francês tudo direitinho o René Garnier apresenta para a publicação e que o Newton não sabia disso também quem nos contou foi o Artibano Micali né? Ervandro está na entrevista o Artibano diz que na hora que o texto é editado aprontado os editores da Academia dizem não podemos publicar esse artigo porque o título do artigo e ele lidava com o que? Système inconsistant et non trivial e os editores dizem não existe a palavra inconsistente na língua francesa é verdade não existe nós não podemos publicar um artigo que trata de um termo de uma questão cuja palavra cujo termo não existe na língua francesa aí diz que o Guillaume não se conformava não foi Evandro? e foi o Guillaume que cata as atas do Comte-Randir ele vai daquela data de 1960 para trás procurando que não era possível que não aparecesse a palavra inconsistente em um dos artigos dos Comte-Randir e o Guillaume encontra nas atas no final do século XIX a palavra inconsistente num artigo de quem? De Poincaré foi resolvido a querela Missier Poincaré utilizou o termo Newton da Costa do Brasil podia utilizar e foi publicado e assim uma série de artigos do Newton começa a ser publicada nos anos 60 então essa história nas nossas entrevistas o próprio Newton sugeriu para mim um professor que está traduzindo conosco para o inglês que é o William Pickering sugerindo que a gente publicasse dois volumes um com o texto histórico e um com as entrevistas e nós sempre dissemos que não porque as entrevistas enriquecem muito inclusive com textos e discussões que nós fazemos no livro então vai ser um livro só com mais de mil páginas eu até fui ali na minha estante né a gente está organizando o manuscrito novo aqui eu estou organizando nessa pasta né eu não tenho competência técnica é essas páginas aqui já temos mais de 600 já são o texto em inglês né e nós estamos trabalhando arduamente para concluir o último terço do texto porque a ideia é que o trabalho como a Itala disse antes é que o trabalho possa retratar o estado da arte e que a gente possa também é tornar o texto global como global é o envolvimento na lógica para consistente é apresentando assim é os principais resultados e sistemas né é das várias escolas né as escolas polonesas escola australiana belga americana canadense os trabalhos russos o pessoal do Israel e o pessoal do Japão com aplicações tecnológicas né então o texto ainda essa ainda é a parte que estamos trabalhando nesse momento e por isso que está demorando professor porque é mais do que uma tradução né no processo da tradução nós encontramos uma série de aperfeiçoamentos que deveriam ser feitos inclusões sessões novas né no período medieval por exemplo nós temos agora sessões sobre o o o jamburridan paulo de veneza né que é o considerado último escolástico e nós também agregamos alguns autores do período renascentista então alguns na vertente escolástica da lógica e no momento agora estamos arrematando uma sessão pequena mas simbólica né sobre o Nicolau de Cusa né então eram ausências que havia no texto em português e que nós estamos tentando suplementar para que o texto em inglês seja um texto completo nunca será mas um texto mais assim mais completo possível dentro das nossas possibilidades nós introduzimos Tomás de Aquino uma sessão agora nós introduzimos assim uma sessão que eu acho que ficou muito bonita sobre Pedro Fonseca ah também eu lembro de uma coisa também que eu gostaria de dizer lógica para consistente quando eu estava fazendo parecia uma coisa tremendamente abstática que eu via no mundo da lua hoje em dia especialmente os japoneses usam lógica para consistente tem engenharia no livro do Akama matemática e lógico japonês o Akama nos deu uma entrevista viu como nós conseguimos entrevista do Akama para o novo livro é porque o Akama é é incrível o que você está fazendo no tocando as aplicações da lógica para consistente e ou lógicas parecidas em tecnologia engenharia por exemplo é inacreditável bom amigo Milton você sabe que não há muito trabalho mas uma coisa muito interessante seria a utilização de lógica para consistente para diagnóstico médico porque o médico ele lida constantemente ele lida constantemente com informações contraditórias então e ele tem que raciocinar com base nessa informação claro há vários trabalhos para teorias lógicas jurídicas etc e tem uma você não sei se o Newton conhece o Evandro conhece a Toti Aliceda que é uma amiga uma mexicana ela trabalha com um grupo de médicos da universidade da Unam da Universidade Nacional do México em que eles usam abdução no trato de diagnósticos médicos e de fato eu tenho a impressão que os processos são abdutivos e para consistentes acho que a gente poderia contribuir então eita lá posso fazer uma pergunta se a gente souber responder pode pergunta bom em primeiro lugar eu gostaria de agradecer ao professor Newton e a Itala que foram duas pessoas que contribuíram muito para a minha formação com o professor Newton eu tive o privilégio de fazer seminários de lógica e teoria de conjuntos lá no IME que eram organizados pelo César Mizuno Mizuno e com a professora Itala eu tive organizava os encontros de lógica e filosofia da ciência lá no CLE na década de 70 que também contribuíram muito para a minha formação ótimo a minha pergunta na minha pergunta eu quero puxar um pouco a brasa para a minha sardinha que é a relação que existe muito forte entre lógicas para consistentes e teoria de probabilidade eu acho que a primeira primeiro texto que eu li a respeito foi um livrozinho cujo título agora eu não me lembro mas tinha uma capinha azul ou roxa publicado pela pela editora da USP e depois eu li vários trabalhos da Itala sobre sobre a relação entre lógica para consistente e probabilidade e ou mecânica quântica e recentemente vários trabalhos do Walter Carnielli e da Juliana também sobre a relação entre lógica para a consistente teoria da probabilidade mas eu conheço muito pouco da história pregressa dessa relação será que a Itala pode me dar alguma informação? vamos aproveitar esse tal livrinho todos nós lemos estudamos né não sei se é o conhecimento científico do Newton não lembro do título eu acho que é lógica indutiva e probabilidade isso esse mesmo esse mesmo então quem vai contar para nós é o Newton o Walter Caniel e a Juliana com você inclusive vocês têm trabalhado né sobre probabilidade lógica para consistente e eu já falei para o Walter a primeira pessoa eu li que eu ouvi falar sobre isso foi o Newton inclusive chamando atenção quanto uma abordagem para consistente seria adequada para esse tipo de análise Newton acho que você podia falar que as ideias originais são suas mesmo não sim é claro que eu eu posso por exemplo pegar um sistema lógico e dar uma uma interpretação probabilística em geral existem proposições tais que elas as negações têm a mesma probabilidade têm a mesma possibilidade de serem verdadeiros então as relações e o desenvolvimento são incríveis incríveis e praticamente uma boa parte pelo menos o início desse tema está nesse meu livro que eu publiquei há 40 anos atrás eu acho lógico indutivo e probabilidade o Walter e a Juliana agora eu acho que eles estão na fase já com você de tentar utilizar os sistemas LFIs para usar como lógica subjacente mas eu tenho impressão que a ideia é central bacanera e nessas sentenças simples que o Newton falou porque que é importante a portagem para a consciente porque você tem fenômenos em que a probabilidade de uma sentença ser verdadeira da sua negação essas probabilidades podem ser idênticas e você teria que comparar o grau de distinção entre a probabilidade de uma sentença ser verdadeira ou sua negação quer dizer a história pregressa disso não existe esse ramo começou mesmo com o trabalho do Newton eu acho que sim eu acho que sim eu tenho chamado a atenção do Walter sobre isso e tenho chamado a atenção que isso tem que ser mencionado em todos os artigos a gente tem que mencionar quem de fato lança as ideias não apenas alguns resultados posteriores então é isso como muitas das coisas que temos feito as primeiras teorias de conjuntos que hoje muitos grupos estão trabalhando inclusive nós aqui no CLER as primeiras teorias de conjunto para consciente foram desenvolvidas pelo Newton e pela Hidauda e os primeiros sistemas bacanas de teorias para consciente não foram os primeiros não foram os NFIs são os sistemas churches né Newton que foram em 86 que também é uma hierarquia de lógicas de teorias de conjuntos para consciente compatíveis com o axioma da escolha então excelentes para o trato da matemática e sobre quais sobre os quais nós temos desenvolvido o cálculo diferencial para consciente e os cálculos para consciente nós provamos com um aluno meu de doutorado baseado nas ideias do Newton que o cálculo diferencial para consciente ele estende não apenas o cálculo clássico newtoniano como análise não estándar do Robinson então nós temos resultados importantes também sobre aplicações para matemática se for falar em matemática e aplicações em física eu não passaria aqui o dia inteiro falando mas alguém está pedindo lá a palavra quer? Eu estou eu estou senhor professor Newton da Costa mas apenas com a autorização do professor Edgar Neto é que formulo a minha questão Pois não Sim, sim pode, pode Não sei se será uma questão trivial se for trivial é porque não estou a pensar bem então lutando contra a trivialidade é esta a pergunta é uma pergunta sobre a felicidade dos lógicos sobre a felicidade de uma vida inteira dedicada à lógica é esta a pergunta doutora Ítala tenho eu pensado nos últimos anos que os naturalistas que foram para a América do Sul para o Brasil descrever os bichos da Amazônia de Mato Grosso chegaram a essas terras de maravilha e disseram todas estas formas mas a certa altura surgiu este pensamento o que é que eu naturalista posso fazer? Posso apenas cartografar aquilo que está na realidade com os astrónomos que olham para as estrelas do céu e para as galáxias acontece o mesmo eu passo a vida inteira a olhar para o céu qual é a minha margem de felicidade? Parece um escravo só estou a descrever aquilo que existe no céu ora o que é que faz o lógico que é o meu terceiro exemplo ele parece um cartógrafo das leis fundamentais do pensamento humano pergunto eu um lógico poderá ser uma pessoa feliz ele passa décadas a estudar aquilo que existe mesmo não é uma invenção sua são estruturas profundas do pensamento humano mas no fim o que é que ele vai ter? um trabalho de cartografia daquilo que existe parece que falta qualquer coisa para as pessoas serem felizes libertarem-se da escravidão àquilo que existe do meu ponto de vista um naturalista ou um astrónomo ou um cientista nunca poderão ser fundamentalmente felizes porquê? porque eles só descrevem aquilo que já existe doutora Ítala a pergunta muito simples é esta um lógico poderá ser feliz na vida? nossa Newton eu vou responder depois responde o Newton uma vez eu dei uma entrevista eu tenho ido bom eu eu tenho um livro também com Daniela Imundi Roberto Senhora sobre lógicas polivalentes não tenho trabalhado apenas com lógica paraconsistente nos últimos anos eu tenho uma outra linha de pesquisa que é mais ligada a um ex-doutorando meu que se chama Écoles Feitosa sobre traduções entre lógicas quer dizer é um projeto que procura entender as inter-relações entre os diversos sistemas lógicos com a lógica clássica e eu tenho a impressão que foi quando eu fiz uma conferência sobre traduções no México que a universidade me interrogou e perguntou por que lógica é importante? por que você gosta de lógica? por que lógica é bonito? e eu me surpreendi pensando que a lógica é uma das áreas mais lindas do conhecimento humano e pensei por quê? lembrei no Charles Perce o Charles Perce quando ele nos seus manuscritos ele apresenta uma classificação das ciências é um pouco parecida com a do Platão mas é mais bonita ele diz a primeira de todas as ciências é a matemática porque a matemática é a única ciência que pode se abstrair da realidade ela não depende da fenomenologia o matemático ele pode criar a teoria o que ele quiser lembrem-se do Hilbert que o Newton sempre citava que a beleza da matemática radica na sua liberdade mas ele coloca o Perce dentro da matemática como sub-área à lógica e é interessante porque depois eu pensando eu entendo que o Perce está dizendo que lógica a lógica clássica que fundamenta a matemática e tal segunda das ciências a filosofia que ele coloca a fenomenologia e depois ele coloca ciências normativas e as ciências normativas para o Charles Perce são primeiro a estética que para ele não é a ciência do belo ele diz que a estética é a ciência daquilo que é admirável a segunda é a ética que é a ciência do bem mas ele diz que a ética ela tem que ser fundamentada na estética e aí ele diz que a terceira ciência normativa é a lógica e ele diz que se a ética é a ciência do bem baseada na estética que é a ciência daquilo que é admirável a lógica é a ciência da verdade do certo daquilo que é correto e ela tem que ser baseada na ética e na estética e que se eu encarar a lógica assim ela só pode ser entendida como um certo tipo de ética do pensamento então quando eu penso o que é a lógica para que me serve a lógica ela me serve para entender a realidade para construir hipóteses para me ajudar a tomar decisões para me auxiliar em definições claras sobre argumentos válidos sobre argumentos bons ela me desenvolve o poder da argumentação ela me ajuda a pensar criticamente nesse sentido eu penso que ela me ajuda a me aproximar do belo da verdade e da justiça e como tal ela me ajuda a ser livre e portanto ela me ajuda a ser feliz muito obrigado olha está muito bem não tenho nada a acrescentar ótimo bom amigos bom amigos já estamos chegando aqui ao nosso limite eu devo dizer que foi maravilhoso realmente eu gostaria de dizer que a existência do doutor Newton da Costa ela do seu pensamento de tudo aquilo que ele produziu atesta o brilho da nossa sociedade e o brilho do Brasil o professor Newton estava falando aqui que ele não podia imaginar que isso daria tanto mas sem dúvida esse tanto que nós apenas fizemos uma curta introdução aqui esse tanto ele testemunha não só a favor do gênio individual do professor Newton e é claro dos seus seguidores que o acompanharam e o acompanho mas também do gênio do nosso país eu acho que é muito importante a presença do doutor Newton da Costa na academia brasileira de filosofia porque como uma academia cujo objetivo é dar conta da produção filosófica intelectual do Brasil e levar para a sociedade a importância e a relevância do pensamento brasileiro a presença a sua presença doutor Newton nos enche de orgulho nos enche de satisfação e eu acho que todos nós que somos brasileiros nos sentimos parte dessa aventura da lógica aventura no sentido de ser uma jornada que tem luta tem caminho e tem mistério então eu acho que isso é um patrimônio nosso brasileiro e como tem aqui um colega português eu diria que é um patrimônio também da da lusofonia já que grande parte das nossas particularidades certas particularidades da língua portuguesa existe uma riqueza particular da língua portuguesa que permite determinadas a expressão de determinadas ideias e construção de elementos que eu chamo portanto o professor Manuel Curado também para o orgulho de tudo aquilo que é produzido no Brasil como sendo parte também da civilização portuguesa como um todo ou da língua portuguesa como um todo então meus parabéns professor Newton pela sua obra eu acho que isso é também uma homenagem mais do que justa a tudo aquilo que o senhor representa não só no campo da lógica no campo da filosofia mas também no Brasil então para nós brasileiros é um tema de orgulho nós estamos marchando para 200 anos de independência e é bom saber que conseguimos produzir o Newton da Costa para terminar eu gostaria de ouvi-lo por fim para encerrar esse nosso encontro maravilhoso olha eu estou muito comovido na minha idade estou muito nervoso foi uma homenagem foi um me encantou eu estou quase sem poder falar essa que é a verdade eu agradeço de coração para todos que vocês disseram especialmente para pessoas como a Ita e o Evandro que foram meus alunos e eu olho para trás e vejo 30, 40 anos atrás isso me deixa o impacto é grande demais muito obrigado por tudo muito obrigado foi o melhor homenagem que eu recebi na minha vida as amores as amores o�가 foi o melhor foi o melhor